Olá pessoal tudo bem com vocês? E hoje eu vim passar para vocês um bolo de laranja mesclado com chocolate Esse bolo eu vou fazer com farinha de arroz e farinha de aveia, vai ser na versão fit Bora lá para os ingredientes Nesse bolo eu vou colocar 300 ml de suco de laranja 2 xícaras de farinha de arroz 1 xícara de farinha de aveia 1 xícara de açúcar demerara 4 colheres de chocolate 100% cacau 1 xícara de óleo, pode ser o óleo de coco ou óleo da sua preferência Eu vou usar o óleo de coco 1 colher de raspa de laranja 1 pitada de sal 1 colher de sopa de fermento em pó E 4 ovos Bora lá para o preparo Aqui no recipiente eu vou colocar primeiro o açúcar E vou colocar o óleo Vou misturar Da mesma forma que a gente coloca açúcar e manteiga, eu vou colocar aqui o açúcar e o óleo Para poder colocar os outros ingredientes Primeiro a gente vai usar os líquidos Agora eu vou colocar os ovos Vou misturar de novo Ah pessoal, e não se esquece, tá? Se inscrever no canal Ativar o sininho para receber vídeos novos Curte, compartilha Deixa aí o seu comentário, tá ok? Ajuda aí para que o nosso canal possa crescer Mexer bastante para dissolver os grãos do açúcar Porque esse açúcar ele é mais grossinho Agora eu vou intercalar a farinha com o suco de laranja Vou colocando a farinha e peneirando A gente peneirando ajuda a ficar mais fofinho Peneirando a gente deixa o bolo mais fofinho Certo? Aqui é a mistura Da farinha de aveia com a farinha de arroz Por isso que a gente tem que peneirar, tá vendo? Porque fica uns bolinhos Misturar aqui uma parte Para poder colocar a outra Vou colocar um pouco do suco Misturar bem Os ingredientes estão tudo na descrição do vídeo, certo? Vou deixar lá tudo escrito As quantidades O nome dos ingredientes bem direitinho Vou colocar a outra parte da farinha Colocar mais uma parte do suco É um bolo super simples de fazer Muito rápido a gente faz Enquanto isso o forno já está pré-aquecendo A 180 graus Quando colocar o bolo no forno Já está o forno bem quentinho Já vai logo assando Vou colocar aqui o resto do suco Essa massa Ela é a de arroz principalmente Ela é uma massa que é muito seca E ela adquire muito líquido Para ficar no ponto Você tem que colocar bastante líquido Para que o bolo não fique aquele bolo seco Vou colocar aqui uma pitadinha De sal E vou colocar a raspa da laranja Agora por último Vou colocar uma colher de sopa de fermento É um bolo muito gostoso Tenho certeza que vocês fizerem aí Vocês vão gostar Pronto Misturado o fermento Agora eu vou colocar uma parte na forma Para em seguida misturar a outra parte com o chocolate Para fazer as mesclas Aqui nessa forma untada com desmoldante Eu vou colocar uma parte da massa E nessa parte da massa Eu vou colocar o chocolate Vou misturar Lembrando pessoal Que esse bolo É um bolo sem glúten E sem lactose Porque essas farinhas que eu usei Ela não tem glúten E também o bolo não é feito com leite Certo? Ideal para quem tem alergia à lactose E a glúten Pronto Agora eu vou pegar E vou colocar essa parte De chocolate Vou colocar assim Para ficar mesclado Vamos ver como vai ficar Certo? Vou colocar toda a massa Daqui a pouco Mostro para vocês Como ficou Pronto pessoal Já coloquei toda a massa de chocolate Agora eu vou levar ao forno Por 40 minutos No forno a 180 graus Pré-aquecido Certo? Quando estiver pronto Trago para vocês E olha aí pessoal O bolo já ficou prontinho Vou desenformar agora Para vocês verem como ficou Olha aí pessoal Que maravilha Como ficou lindo o bolo Mesclado com chocolate Espero que vocês gostem pessoal Façam aí Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Comente aí Compartilhe aí com quem gosta De fazer bolo Agradecerei muito de coração Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau